Música Poco aranha, pouco aranha Pouco, pouco e mais aranha Vai ter tempo na teia Mas Você não pode parar de se esclarecer É verdade Baby, deixe a luz Esclarecer Se você acredita que é verdade Baby, deixe a luz dimensão Se você acredita que é verdade Por você 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 Allen Baby, deixe a luz Sua luz Se Congressional Se legg Bolsonaro Se millen Se inscreva no canal 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 E aí